Mudando de assunto, uma ação conjunta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal Regional Eleitoral foi realizada em duas aldeias de comunidades machacalis na região nordeste mineira. Houve distribuição de cobertores e materiais informativos, ilustrados também, né? O Diran Mendes volta com as informações. Diran! Saulo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o TRE Mineiro realizaram aí uma ação com o povo machacali nas aldeias de Pardinho e também Água Boa. O objetivo foi de levar acesso ao Poder Judiciário e também aos direitos desses povos aldeados. Dentro da ação, houve a distribuição de cobertores, treinamento em urna e eletrônica e também a distribuição de material informativo ilustrado, já que a maioria do povo machacali não fala português. Toda a ação foi realizada aí durante dois dias nas aldeias desses povos. Diran Mendes para o Balanço Geral.